Hoje, ainda falta, ainda falta... Ah, é esta... Estou a 276... Que é a causa mais difícil... Mas, de tanto de chegar, a gente já vai conhecendo a pista, o carro, tudo... Já vai chegando um bocadito melhor em relação a outros... A não ser que apareçam aí... Prós... Está a 276... Oito... 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 Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Aqui também vai da tarde. Tchau. Tchau. Aqui mesmo a linha. A linha. Vamos lá. 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 Não dá para jogar-me Foda-se Com estas regras não dá para jogar Tu vais na boa Vem o gajo todo disparado Para ele não há curva O gajo veio todo Mesmo pumba Para ir contra um gajo Foda-se Um gajo ali naquela Tenho que reduzir Para fazer a curva como deve ser O gajo Assim que conseguiu chegar perto de mim Foi logo para bater Com estas regras não dá para jogar Se um gajo bate por trás Àquela velocidade Vai me tirar a pontuação a mim Foda-se Um gajo está a fazer tudo como deve ser Para não dar toques Então e eu E eu também E eu também Ele bateu em mim Eu também sou o culpado Eu continuava a corrida Chego no fim Ainda tenho pontuação negativa Não dá para jogar assim Foda-se Que corrida é esta? É a mesma não é? Não Não dá para jogar Quando batem assim Não dá para jogar Foda-se Logo a seguir Vem outro Bate Foda-se 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 Mas é fixe isto É sempre assim É sempre assim? Ovalo? Eu nunca cheguei aqui Foda-se Tchau, tchau. 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 É melhor ir atrás dos outros. Tchau. 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 Você ainda não conhece aquilo? Fiz ali uma lomba. Tem uma lomba ali. Fiz ali uma lomba. Tem uma lomba. Tem um pouquinho. Hann permissário. Apago a chave-te fr HYDOLA. Um jogador? Tem uma lomba ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E daqui a entrada para a box E aqui? E aqui? E aqui? Deve ser uma outra Deve ser agora nesta, não? E aqui? Olha isso Agora acho que há uma maneira que só se metia gasolina, ele vai mudar os pneus, vai fazer tudo. Não. Não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Agora esta volta ou não? Agora que ia ganhar... O carro todo escavacado. O oitavo, fica em oitavo. O oitavo. O oitavo. O oitavo. O oitavo. Oitavo. O oitavo. O oitavo. O oitavo. Obrigado. Bom, vou jogar aqui e acabou-se. É às 11. Amanhã ou isso? Agora a ver se sube aqui no coiso, foda-se, de estrada. Agora a ver se sube aqui no coiso. Amanhã ou isso? 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 Vou experimentar aqui algumas coisas. Vamos lá. 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 Vamos lá.